Uma viagem de bote pelos canais do delta do Ocavango é uma das maneiras mais especiais de caçar animais no Botsuana. As águas do Ocavango fervilham de atividade tanto animal como humana. Nas margens do delta podem encontrar-se pescadores, barqueiros e muitas outras pessoas que o jolar fica no Ocavango. O seu meio de transporte é uma canoa surpreendentemente estável que se chama makoro. Os makoros são talhados a partir de um tronco de árvore inteiro normalmente usam-se kigélias e o seu fabrico pode levar semanas. Tony, esta árvore é uma marula. Obviamente é uma árvore bastante grande, como se pode reduzir pelo tamanho do tronco mas existem makoros muito maiores do que este. Normalmente o que fazem é testar o makoro transportando duas pessoas juntamente com todo o seu equipamento. Se forem caçar, duas pessoas teriam que carregar no makoro ou num búfalo, ou que tiverem caçado. Mas acho que falta mais ou menos uma semana para que este makoro esteja terminado. E quanto tempo é que demoram? Acho que perto de um mês, desde que cortam a árvore até que o produto esteja terminado. No dia em que acabarem, teremos o champanhe preparado para o batizar. E quanto tempo dura um makoro? Entre 5 a 10 anos, dependendo do tipo de madeira que se utilizar e também de que árvore ele for cortado. A talha de makoros é considerada uma arte em extinção devido à tentativa de levar a população do Botswana a usar alternativas mais modernas que os makoros como, por exemplo, as canoas de fibra de vidro. Frequentemente vêm-se velhos makoros nas margens usados como rampas improvisadas. A população do Botswana há centenas de anos que percorre os canais do delta em makoros impulsionando-se com negashi, uma vara feita em madeira. Estas canoas mudaram um pouco desde os dias em que Livingston falou sobre elas pela primeira vez.